A primeira situação foi registrada ainda antes das 11 da noite, quando uma casa da rua Visconde de Guarapuava, próxima à Abã, começou a pegar fogo. Bombeiros comunitários foram enviados para controlar as chamas que tomavam o imóvel, e em pouco tempo a situação foi controlada. Mas cerca de duas horas depois, já próximo da uma da madrugada, um caso bastante complicado mobilizou mais uma vez a equipe de plantão a um endereço situado a cerca de 600 metros do primeiro sinistro. Numa área de casebres, um dos barracos começou a pegar fogo, e as chamas se espalharam até atingir outras oito casas em seu entorno. Assim que o fogo foi notado, os moradores correram para a rua pedir ajuda na tentativa de salvar o pouco que podiam. Enquanto isso, outros tentavam auxiliar os agentes de Ampere. Mas devido à complexidade e extensão do incêndio, foi preciso pedir o apoio das unidades de Realeza e Santo Antônio do Sudoeste. Ainda, a guarnição de Francisco Beltrão foi chamada para dar reforço no combate à situação, e com muito trabalho, o fogo foi extinto algumas horas depois. A princípio teve uma chamada ali por volta das 11 horas, aqui perto, também próximo aqui em Ampere, de um incêndio, também em casa de madeira. Ele foi combatido, extinto ali pelo PBC, pelo Posto de Bombeiro Comunitário de Ampere e Apoio de Realeza. E assim que eles haviam terminado, já a gente recebeu outro chamado por volta da 1 hora da manhã já, que seria esse local aqui, esse novo incêndio. Além dos estragos que condenaram as residências atingidas, duas pessoas morreram carbonizadas. Elas estavam em uma das habitações e não conseguiram sair. Eu escutei os gritos da mulher, né, eu me acordei, estava dormindo, daí me acordei com aquele griteiro, com aquela fala, falando socorro, socorro, olha o fogo, olha o fogo. Gritava na janela e ela não conseguia, estava só com o corpo para fora da janela e não conseguia pular a janela. E a casa dela já estava começando? Ela já estava em chama, já estava uns 3 metros de altura pela janela. Daí, foi, foi, daí eu não vi mais nada, daí acalmou aquela voz, daí eu já fui tirando o meu carro para fora, até o tempo de tirar o carro para fora. Tua casa foi atingida ou não? Queimou tudo, não sobrou nada. Queimou todos os meus documentos. Além dos bombeiros, policiais militares e a criminalística também estiveram presentes para o levantamento da ocorrência. E ao final da coleta de informações, os corpos das vítimas foram transladados a Francisco Beltrão pelo IML. Tchau.